Seu Lá Ficha Fica 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 Mas Que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Jardim doce Pedacinho de você Fica A frase certa Só você sabe me abrir Só assim eu consigo Desculpe Não é custoso Me entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Mais um amor De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim Que amanhã Que sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Fica o som O canal Jardim Oliveira Vem 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 It's the land of the predictors I own Cause it's only the better it's the land of It's only the better it's the land of Sinta o som, canal Janeiro Oliveira Only the better it's the land of Only the better it's the land of Oh yeah Quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passa em mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim Minha manhã não sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez O amor que a gente fez MPR Tchau, tchau.